Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pode escolher um produto dentro da Hotmart. Sendo também Monetize ou Edu, só que eu vou mostrar dentro da Hotmart como vocês podem estar escolhendo um produto dentro do seu nicho. É uma experiência que eu aprendi aqui durante o empreendedorismo também e eu quero passar pra vocês. A diferença desse vídeo é que eu vejo normalmente aí no YouTube muitas pessoas mostrando como você escolheu um produto lá dentro da Hotmart. Beleza, até aí é ok. Só que eles não entram dentro do produto, mostram se esse produto é bom, é legal, se vai vender realmente. Claro que, eu não vou falar assim, você escolher aquele produto que eu vou mostrar aqui no vídeo e vai vender do nada. Vai aumentar a probabilidade, só que vai depender também de muitos outros fatores, tá? Não é simplesmente apenas o produto que vai vender. Vai depender do tráfego, vai depender do marketing que você fizer, onde você vai divulgar, de que forma você vai divulgar. Isso tudo você vai aprender, na verdade, num curso. Se você quiser, vai ter aqui o link na descrição também. Mas eu vou mostrar aqui pra você, aqui ó, na tela do meu computador, tá? Bom, vou fazer aqui o login da minha plataforma, da Hotmart, tá? Vamos verificar, você entra aqui na parte de mercado. Essa parte de mercado vai aparecer os principais produtos que estão mais quentes, tá? O que estão mais vendendo, né? O que tá sendo mais promovido, né? E assim, os mais quentes é esse aqui, ó, 150 graus, tá? Que quer dizer que tem muitas vendas e também pessoas estão divulgando bastante, tá? Então, por isso que ele fica aqui nessa parte. Que tem bastante curso, tá? Bem legal, se você até mesmo quiser divulgar uma dessa. Mas eu aconselho que você não comece por esse lado aqui, porque existe muita concorrência, muitas pessoas divulgando. O que você vai ter que fazer é o seguinte, você pega, entra aqui, por exemplo, se você é de um nicho, vamos falar assim. Não vou falar de emagrecimento, porque tem muita coisa de emagrecimento, tá? Vamos pegar aqui... Ah, fotografiei. Um nicho aí que eu gosto de fotografar e vamos ver se tem bastante produto. Ó, tá vendo? Aqui tem bastante já produto, já de 125 já caiu pra 33. 33 é legal, porque é uma concorrência baixa e também quer dizer que o produto tá sendo bem aceito, tá? Pelo pessoal. Ó, 91 reais é uma comissão legal pra você, tá? 91 reais vai gerar em torno de 197 o valor. Vamos ver qual que é o valor do produto. O comprador vai pagar 197. É, então, normalmente ele gera em torno de 50 a 60% de comissão, tá? Então é muito bom. Ó, aqui ó, 21 é legal também, um valor baixo, tá? Pra você tá divulgando. 156 já vai ser um valor mais ou menos de 400 e poucos reais o valor final do produto. Olha lá, 497. Entendeu? Então vai ser mais ou menos assim. Bom, mas o que você tem que fazer? Você tem que procurar um nicho no qual não é tão concorrido assim, tá? Pra você iniciar. Muitas pessoas vão falar, ah, Diogo, eu tô aqui, eu tô procurando produtos na Hotmart, mas eu não consigo vender, né? Uma das coisas também, claro, pessoal, que uma das coisas que a pessoa não consegue vender é porque ela não fez nenhum curso, né? Eu pergunto, você fez algum curso? Ah, não fiz. Ela quer começar a vender assim, sem nenhum conhecimento, né? Eu entendo que existem essas questões da pessoa não ter dinheiro pra comprar um curso, tem pessoas que não tem condições, tudo bem, ok. Mas, é por isso que até mesmo eu tô fazendo esse vídeo, mas tem pessoas que tem condições e não compram mesmo assim um curso. Então assim, ela vai quebrar a cabeça, né? Não tem outra coisa pra poder agilizar o seu processo além de fazer um curso, tá? Mas esse vídeo aqui é pra quem que também não tem dinheiro também. Até mesmo serve também pra quem que não quer gastar dinheiro com o curso. Uma coisa que eu ainda discordo um pouco com isso. Mas, se você não sabe vender, ou tá tentando vender com marketing de afiliados e não consegue, esse vídeo aqui serve pra você. Não é nenhuma metodologia mágica, tá, pessoal? É só você fazer uma pesquisa, trabalhar mesmo, garimpar, pessoal. Você tem que estudar o produto, você tem que ver se o produto vende realmente. Vamos pegar aqui um produto aqui, ó, curso de fotografia online. Esse aqui, ó, o ticket tá baixo, tá? Valor de 21,49, um valor ótimo, tá? Vamos ver aqui, ó, o que você vai fazer? Eu vou me afiliar a esse produto pra ver se eu consigo divulgar ele, né, de primeira ou se eu vou ter que esperar o produtor aprovar a minha afiliação. Bom, aqui apareceu, você já é afiliado. Dei ver os links de divulgação. Bom, beleza, se eu for só já afiliado, né? Eu não sei por que apareceu agora isso aqui, porque normalmente quando eu já sou afiliado do produto, né, ele aparece. É que eu já sou afiliado, tá? Mas não entendi o porquê. Mas enfim, bom, por exemplo, você clicou aí, se afiliou, depois você vai ver os seus links de divulgação, tá? Quando você se afiliar, você vai entrar nessa parte aqui, tá? Você vai entrar em meus produtos, você vai procurar esse produto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Curso de fotografia, download. Meus produtos, aí você procura aqui, ó. Você joga lá, ó. Vai aparecer, aí você clica aqui, ó. Hotlinks. Bom, vamos analisar agora o produto, se esse produto vai vender, tá? Se esse produto é bom, se ele tem uma página legal. Então, esse diferencial que eu tô mostrando pra vocês, tá? Não é simplesmente mostrar qual produto que vende, ó. Se que é legal, a comissão é legal, tal. Que todo mundo fala aqui sobre a comissão, sobre o nicho legal, né? Só que não mostra o produto por dentro, como que você pode analisar ele, né? Então, esse é um vídeo diferenciado. Aprenda a fotografar. Aqui é uma headline, tá? Aprenda a fotografar com qualidade de 100. Aqui, ó. Já tá afirmando-se a necessidade de equipamentos caros. Bom, é. É uma das dores que as pessoas procuram, porque... É... Tem pessoas que querem fotografar, só que não tem dinheiro pra investir, né? Porque hoje em dia é uma... Uma câmera, se eu não me engano, eu tenho uma aqui também. Custa em torno, mais ou menos, não que a minha custe, mas uma profissional mesmo, custa em torno de 7 mil sem lente, mais ou menos. E a lente custa 4 mil. Então, assim, são coisas bem absurdas, né? Então, estudando quando e onde quiser. Bom, pelo jeito é vitalício, né? Vamos ver. Começa agora mesmo, em poucos minutos, mesmo que você seja totalmente iniciante. Bom, é um produto voltado para iniciantes, pra quem quer começar a fotografar. Então, já... Opa, então aqui você vai ter que nichar. Bom, então, esse produto é voltado para iniciantes. Então, quando você for divulgar esse produto, você tem que falar que é um produto para iniciantes, pra quem quer começar a divulgar, né? Ou começar a fotografar. E é pra quem que não quer gastar com equipamentos muito caros, né? Com a fotografia. Veja o que estão dizendo sobre o curso de fotografia online. Aí é legal aqui também os depoimentos de imagem, tá? Interessante se ele tivesse um vídeo aqui, tá, pessoal? Então, se tivesse um vídeo, era melhor pra poder estar divulgando. Mas, assim, tá bem legalzinho aqui, ó. O fundo, tá? Feito para você. O curso de fotografia foi desenvolvido para que você, iniciante, possa primeiro reconhecimento necessário para a realização de diferentes tipos de fotografia, seguindo instruções simples e resultados reais. Tá. Tá falando que o curso é simples e vai dar resultados também legais, mesmo sendo simples. Imagina a fotografia assim. Tá, tá. Ó, legal, ó. Bem bonito mesmo. Diferenciado. Bom, eu mexo com fotografia, né? Olha, isso daqui é um pouquinho difícil. É só pra quem sabe mexer mesmo. Você faz aqui direto na câmera, tá? Sem nenhum efeito, nada. Isso aqui também faz, né? Tudo isso aqui. Beleza. Veja o que você vai aprender com o curso de fotografia. Passos para... Aqui, ó. Esses já são os módulos, tá? Tem que mostrar o produto. A página de vendas vai ter que mostrar a parte onde que... Quais os temas que serão abordados dentro do produto? Porque se a pessoa entrar lá e não for o que realmente está aí no módulo, ela vai pedir reembolso. Mas, normalmente, o cara não vai colocar isso daí, né? O que que vai acontecer é que... Ela vai entrar no produto, se não tiver nenhum módulo lá, ela vai ver, ah, mas só isso daqui? Ela vai pedir reembolso, né? Então, você tem que deixar bem claro. O que que o... Pelo que eu tô vendo aqui, é um e-book, tá? Pelo que eu vi, ele vai mostrar tudo isso aqui dentro do e-book. Livro digital aí, ó. Livro digital 1, aprenda também a aumentar a quantidade de suas fotos com edição usando Lightroom. Legal. Vai ensinar a usar o Lightroom. Livro 2. Descubra também como usar o Photoshop e deixar as fotos muito mais atraentes. Edições passo a passo. Bom, já é um curso passo a passo, tá? Então, deixar bem atraente. Dentro das edições, você vai aprender. Aqui, ó. Ele vai estar ensinando também a editar fotos. Legal. Fazendo pedido com fotografia online agora. Você irá receber 6 livros de chefe de e-books exclusivos. Bom, aqui é o bônus, ó. Legal, ele tá dando bônus também. Flash, fotografia. Pelo que eu pesquisei mais ou menos, pessoal. Eu mexo, às vezes, com a fotografia também. Muitas pessoas não sabem mexer com flash. Muitas pessoas não sabem mexer com fotos noturnas, tá? Legal, publicitário também. Tem gente que quer virar jornalista, às vezes quer ter uma câmera e não sabe mexer também. Mudeu de fotografia, tá? Certificado de participação. Legal. Também, isso aqui é muito legal a pessoa ter um certificado. Importante o envio dos dados, acesso ao curso de fotografia realizado automaticamente. Tá, esse aqui ele vai ensinar como vai acontecer a entrega do produto, né? Que é através da Hotmart. Informado de livro digital. Ó, já tá falando que é um e-book. A pessoa, ó. Muitas pessoas não deixam claro que o curso vai ser um e-book. Então, a pessoa vai lá e fala, ah, pensa que é uma videoaula, né? E vai lá, compra, é um e-book. Aí ela repete e reembolsa. Então, ele tá deixando bem claro que é um e-book, tá? Com textos, imagens, divididos em forma didática, é um melhor ato de aprendizado. Beleza. Legal, ele confirmou que é um e-book. Clica o botão de abrir, comprar. Tá, tá fazendo uma CTA aqui pra pessoa clicar, tá? Vai ser na Hotmart, você será reelecionado. Começar o curso agora pra oferta limitada. Olha aí, ó. Já a escassez, ele aplicou o gatilho da escassez de 97 por apenas 49,90. Eu acho que ele deveria colocar 47, tá? Pra mim, na minha opinião, 47, não 49,90. Mas, enfim. Quero começar o curso agora, modo de pagamento. E aqui estão a prova social, tá? De pessoas do Facebook falando. Tem um contato aqui pra pessoa tirar dúvidas também. Deixa eu ver aqui. Esse é o produto digital, tal, tal, tal. Ah, tá. É um produto digital e a pessoa deixou claro que não vai receber lá na residência, mas no e-mail dela. Tá. Então, assim. Bom, esse produto tá legal, pessoal. Tá muito legal. Tem bastante coisa mostrando. Bônus, módulos, exemplos, depoimentos. A única coisa que faltou aqui seria o vídeo. De certa forma, eu gostei dessa página de venda. Gostei da forma que ele apresentou. E eu promoveria. Até mesmo, tô até afiliado também. E a única coisa que eu acho que ele deveria mudar e colocar, na verdade mudar não, acrescentar, é um vídeo, tá? Um vídeo que fale sobre tudo que a página de venda tá falando, porque muitas vezes a pessoa não quer ler tudo isso aqui. Ela quer ver o vídeo só. Ela vai lá e vê o vídeo. Então, vai ser muito mais, como posso falar, benéfico pro produto. E também vai haver muito mais conversão, tá? Bom, esse aqui é um exemplo bem prático mesmo que eu coloquei. Vamos ver mais um produto aqui por dentro, tá? Da Hotmart. Vamos ver aqui. Novamente, você clica em mercado. Vamos ver aqui. Vamos colocar peixe? Vamos ver peixe aqui. Vamos ver se tem alguma coisa sobre peixe. Cozinha Fogaça, Mega Detox. Aqui, ó. Como criar discos. Vamos ver esse produto aqui, como que ele é. Como criar discos em sua casa e aumentar sua renda. Um dos peixes com valor de mercado. Ah, tá. Beleza. É uma coisa pra poder ensinar a pessoa a criar esse tipo de peixe aqui, ó. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir me afiliar a esse produto. Se eu não conseguir... Ah, tá. Beleza. Ah, agora entendi a Hotmart. Olha, já tô conhecendo agora também. A Hotmart, ele mudou o sistema. Quando você se torna afiliado, ele não vai, digamos, direcionar já direto na página onde tem seu link de afiliado. Só se você clicar, tá? Vou clicar aqui e vamos ver se ele vai me direcionar lá. Ah, tá. Porque assim, ó. Quando eu clicava em minha filiar, ele... Na verdade, o outro produto também passava de fotografia, então eu não tava. Agora que eu tô entendendo. Então, eu clicava ali. Aqui, agora mudou a gorinha. Aí, depois ele já entrava nessa página direto. Então, na verdade, a Hotmart mudou. Tô sabendo agora que é ao vivo, né? Que quando você clicar e se for um produto aberto, ele já vai mostrar. Se você ver o link de divulgação, que ele já é um produto aberto. Então, já vai mostrar pra você o link de divulgação, tá? Lembrando, pessoal, também, aqui, ó, vai ter os links alternativos. Não sei se a cidade de fotografia tem também. Aqui vai ter e-book, vai ter vídeos, vídeo-aula gratuita, assim, sabe? Coisas pra poder influenciar a pessoa a comprar. Bom, vamos ver esse produto aqui que eu copiei, tá? Ó, eu copiei aqui, ó. Aí eu cliquei lá. Aí eu copiei aqui. Ou, você seleciona tudo e copia. Vamos ver aqui, jogar aqui, ó. Bom, esse produto aqui, pelo que eu vi, tá acontecendo tudo real, tá, pessoal? Já pelo jeito, ó, não tem página de venda. Então, já descarto também. Não vou ficar com esse curso aqui, ó. Como criar discos, tá? Ou o produtor tirou, né, da... É... De afiliações, da Hotmart. Ou ele não quer mais afiliados também, né? Então, pode ser isso aí. O produtor pode ter também, né? Vamos de novo, peixe. Peixe. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver uma coisa de criação, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa bem legal pra mostrar. O que é isso aqui? Como ganhar dinheiro? Criando peixes. É, ó, legal. Vamos ver. Ó, o valor é 540. E o valor de comissão é 145. Ó, eu não... Assim, não aconselho muito pegar, tá, um produto assim muito alto, tá, pessoal? Porque... Você tá começando agora, né? Vai ser meio difícil você vender. Só se você pegar bastante experiência. E como eu falei, pessoal, você tem que fazer um curso pra poder aprender a como divulgar produtos assim, tá? Porque se você não fizer, você não vai saber conseguir vendas desse tipo. Se você quiser também, ó, quer ver, ó, vou mostrar um negócio pra vocês. Não mostro normalmente, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó, a visão geral. Se vocês queiram começar também a vender produtos com ticket alto, por exemplo, que é 276 de comissão e tal. Aqui, ó, o que eu mostrei pra vocês, o cara dá 145. Só que o outro, os outros produtos que eu vendo são produtos bem, né, bem altos, ó, 75, 87. Então, são valores com valores altos, tá? Então, assim, você tem que começar com produtos baixos. Não adianta você divulgar um produto já de primeira sem saber nada de marketing digital, sem saber divulgar. Então, pra facilitar a sua vida, você tem que tá divulgando produtos com ticket baixo, tá? Ó lá, ó, peixe beta saudável. Bom, legal esse aqui. Ó, custa só 39 e o cara te dá até 24,47. É uma comissão boa em frente ao valor do produto. Provavelmente deve ser uns 60 e poucos porcentos aí. Bom, vamos ver aqui, ó. Melhor conteúdo de língua portuguesa sobre cuidado de peixe beta. Criação. Vamos ver que isso vai tá aberto. Opa, tá aberto. Vamos abrir, então. Vamos ver se a página de vendas vende, pessoal. Vamos ver se é um produto bom. Já vou ver aqui, né, página de captura de peixe beta, cursinho gratuito. Olha lá, ó. Você vai oferecer um cursinho gratuito pra pessoa, tá? Pra tá divulgando esse produto. E também vamos ver se a página de vendas vai vender mesmo. Vamos ver aqui, demorou um pouco. Peixe beta, todos os segredos pra cuidar do seu beta. Escutou os segredos que tem lá no aquário perfeito. Tem um peixe beta que vive do... Beleza. Bom, aqui não tem vídeo, parece. Ele tem mais textos ensinando. Cuidar beta é fácil. Prazer é que você possui um guia passo a passo para lhe auxiliar. Beleza. Aqui, então, vai ensinar passo a passo mesmo como cuidar desse tipo de peixe. Preocupado com a saúde do seu peixe beta. Desculpa exatamente como. Olha, bastante coisa mesmo, hein, pessoal. O cara tá vendendo barato ainda. Digital quase 100 páginas. Olha, 100 páginas de pura informação. Então, 100 páginas de pura informação desse produto, tá? Quando você acha que poderia custar esse acesso, tá, tá, tá. 30 dias de satisfação garantida. Beleza. Isso é legal. É uma das coisas que você tem que verificar. Ele tem muitos módulos mostrando aqui também. 30 dias. Confirmou novamente. Depoimentos. Legal. É, é isso aí, pessoal. Então, assim, ó. É uma página de vendas legal, assim. Não vou falar, assim, que tá perfeito, né. Que vai converter. Pode até que converta bastante por ser um produto que é de baixa concorrência e bastante pessoas procuram, tá. Então, assim, esse produto aqui, ó. Não tem vídeo aqui, mas, né, ele tem bastante conteúdo. Bem legal mesmo, ele explica bastante coisa, tá. Então, assim, eu acho que esse produto poderia até mesmo divulgar. Bom, então, aí pegando esse exemplo desse produto aí, tá. Então, vamos pegar aqui. Tem depoimentos, tem garantia, tem conteúdos, módulos. Só não tem o vídeo, no caso, que já falei em dois, ó. Em dois produtos que já vi que não tem vídeos. Então, eles poderiam melhorar os produtores, poderiam melhorar esse produto, né. Pra poder vender mais. Só que, enfim. Tá. Então, assim, esse vídeo foi como se mostrar por dentro mesmo. Você escolheu um produto no passo a passo, na minha experiência. Como que eu venho garimpando dentro da Hotmart. Eu venho, entro aqui na Hotmart, olho lá qual que é o produto que vai converter, né. Eu vejo lá também a temperatura dele. Vejo se ele tá vendendo bastante, né. Ó, 15 graus. É uma temperatura legal. É o 67 também, blueprint também, que é a aprovação de quem comprou já também, tá. Então, bom. É bem legal, assim, sabe, pessoal. Então, esse produto, eu aprovo, assim, sabe. Se você quiser também divulgar, divulgue aí também, né. Mas, é um produto bem legal, assim, que muitas pessoas ainda acham que... Ah, eu vou divulgar produtos aqui que vai tá lá nos mais vendidos aqui, ó. Vamos ver, ó. Ah, eu vou divulgar esse tipo de produto aqui, ó. Dieta de 21 dias. Quem nunca divulgou esse produto, né. Eu tenho aqui, ó. Até eu tô dentro desse produto aqui pra divulgar. Mas, cara, ó, 100%. Beleza, 150. Tá todo mundo aprovando. Só que imagina o tanto de gente que tá divulgando isso. Você pode entrar aí nos grupos aí de Facebook aí, que tanto de gente tá divulgando esse dieta 21 dias. Não tô falando mal do produto, mas é muita gente divulgando, pessoal. Então, assim, você vai tá disputando com muita gente que já tem experiência. Aquelas que estão fazendo spam. E vai entrar você também que vai querer entrar fazendo divulgações de iniciante, né. Porque você tá começando ainda. Você não tá sabendo como divulgar da forma correta. Então, aqui, esse vídeo foi mais pra mostrar pra você como você pode estar garimpando mesmo um produto, assim, sabe, bem simples. Um produto que baixa o valor. Porque imagina, ó. Vamos fazer um cálculo aqui. Ó. Vamos pegar esse produto aqui. Quanto que ele dá, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Peixe beta. Pegar o valor exato aqui, tá. O preço é 39. Você vai ganhar 24,47. Vamos fazer o cálculo aqui. 24,47. Se você vender 10, que acho que é um valor pequeno ainda, em um mês, né. Se você fazer as divulgações corretas, certinho. Você vai fazer 244,70. Bom, enfim. Se você começar vendendo esse valor já de iniciante, já tá ótimo. Porque pra quem que tá começando, esse valor aqui já tá ótimo. Mas, sabemos que esse valor, nem todo mundo vai vender apenas 10. Vamos jogar aí 100 no mês, né. Digamos. Não lembro qual que foi o valor, né. 24,47, vezes 100, que vai dar bem mais, né. 2.400. Olha o valor que vai dar se você vender só 100 produtos desse. Imagina. Vai dar 2.447. Vai dar pra, por exemplo, se você não quer, né, comprar um curso, vai comprar só depois de divulgar. Beleza, né. Vai dar até aí, ó. Vai dar até pra comprar o curso e você vai ampliar muito mais, né. Você vai aumentar muito mais. Você pode escolher diversos outros cursos. Apenas com um produto, você já fez 2 mil reais. Mais de 2 mil reais. Imagina se você tiver diversos produtos sendo divulgados online. De uma forma correta. Fazendo o marketing digital da forma correta. Então, olha o potencial de escala que você pode ter. Você não vai se preocupar com logística, né. Porque é a Hotmart mesmo que vai entregar automaticamente. A única coisa que você vai ter que fazer é divulgar da forma correta na internet. Para as pessoas corretas, tá. Então, acho que esse aqui foi mais um vídeo explicativo para vocês. Como vocês podem estar pegando um produto, né. Lá na Hotmart. E escolhendo para poder divulgar na internet de uma forma correta. Eu não expliquei aqui como você vai divulgar. Porque é apenas para você achar o produto. Porque esse é uma das... Eu acho que é um dos erros que as pessoas cometem. Ao escolher produtos e falar assim. Ah, eu não estou vendendo. Daí depois você vai ver qual produto está divulgando. É um produto com valor muito alto. Ela nem sabe divulgar direito. Ou é um produto muito ruim. Que ela está vendo lá uma página de vendas muito ruim. E é por isso que não converte. Porque uma das coisas também que não converte. É a divulgação errada. E também a página de vendas ser muito ruim. Lá para quem que vai comprar, tá. Então, assim. Preste muita atenção. Siga essas dicas que eu falei para vocês aí no vídeo, tá. Para vocês estarem procurando produtos. Que tenham uma página de venda, digamos, no mínimo boa, tá. Que é igual, por exemplo, lá. Mostrei para vocês lá. O único para mim que faltou foi mais vídeos, né. Mostrando, falando um pouco mais da página. Do produto, dos benefícios do produto, tá. Que a pessoa for comprar. Então, acho que seria mais ou menos essa a forma que você pode divulgar. Eu falo mais ou menos porque não mostrei tudo. Como você pode estar divulgando, tá, pessoal. Porque é muita coisa para você divulgar. E eu repito para vocês. Se você queira aprender passo a passo mesmo. Da forma correta. Do zero mesmo. Sem você saber nada. E você saber clique a clique. Eu vou deixar para você um link na descrição. Para que você possa aprender a vender como afiliado. Lembrando, pessoal. Se você queira também vender. Igual valores que eu mostrei para você lá. Duzentos e pouco. Oitenta e sete, tá. Alguns valores são de pequenos. Mas outros são grandes também. Então, assim. São todos os dias que eu vendo como afiliado. Se você queira realmente fazer isso. Então, esteja se inscrevendo também no curso aí. Que eu vou deixar na descrição, tá, ok. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ensinei para vocês aí. Como escolher um produto. Para estar divulgando. E um produto que poderá vender também, tá, ok. Então, se você gostou desse vídeo. Já deixa um like aqui embaixo também. Para você estar ajudando a nossa comunidade. E outra coisa também. Se você é a primeira vez que está assistindo o nosso vídeo. E também não está inscrito no nosso canal. Você pode estar se inscrevendo nele também. No botãozinho vermelho aqui no canto. Ou também embaixo. Lembrando, estica o sininho cinza, tá, ok. Então, fica por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí